Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Arley Lopes, o gordinho na área, e hoje vamos ter uma receita deliciosa e fácil de fazer, que é o biscoito Três Marias. Então, roda a vinheta! Pessoal, biscoito bem mineirinho da região da cidade de Três Marias, né? Muita gente aqui conhece, tem umas praias de rio lá que são lindas, né? Um lugar maravilhoso. Receita super mineira, gente, passa de fazer poucos ingredientes. Antes de começar a nossa receita, eu te convido, né, a se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha, o seu like, que isso é muito importante, e nos comentários, deixe os seus comentários, o seu elogio, que nós vamos responder com muito carinho. Então vamos para os nossos ingredientes. O Gordinho na Área, ele está no Instagram, isso mesmo, arroba Gordinho na Área Oficial. Vá lá e seja o nosso seguidor para a nossa receita. Nós vamos precisar de duas xícaras de polvilho azedo, uma xícara de fubá mimoso, uma xícara de açúcar, três colheres de manteiga, dois ovos, meia xícara de leite, uma xícara de queijo meia cor ralado, uma colher de sopa de fermento para bolo, e uma pitada de sal. A nossa xícara, gente, ela mede 240 ml, tá, gente? Tipo aquele copo de vidro de requeijão, ele mede 240 ml. Eu estou usando o polvilho azedo, mas você pode estar usando o polvilho doce, que vai dar super certo. O fubá, gente, aquele fubá mimoso, aquele que a gente faz o angu, que a gente compra no supermercado, não tem, né, nenhum, é, como é que fala? É fubá específico, não, é aquele fubá de supermercado mesmo. Eu estou usando o açúcar normal, a manteiga são três colheres, mas se você quiser usar a margarina, pode estar usando a margarina. O fermento é aquele de bolo, viu, gente? Aquele fermento químico mesmo, sabe? O que mais? O leite é só ter dado ponto. Então, assim que eu terminar de amassar, eu vou falar, se usou tudo, ou não. E o queijo, eu estou usando o queijo Minas padrão, meia cura, sabe? É ralado, mas se você não tiver, se quiser substituir por coco, pode colocar que vai dar super certo. Então, vamos começar a nossa receita. Pessoal, aqui uma vasilha ou um bowl, nós vamos colocar primeiro os ovos, a manteiga, o açúcar, o sal, aquela pitadinha, né, gente? Para dar uma temperada. E vou aqui misturar. A pomada, a pomada, a manteiga, viu, a gente já está em ponto de pomada, ela, eu tirei ela um pouco antes, para dissolver melhor. Aí, aqui, não tem muito mistério, é só misturar. aqui também, se quiser erva doce, pode colocar, viu, gente? mas, aqui em Minas, a gente usa mais é o queijo, né? Então, ou coco, tanto faz. não tem nenhum segredo, já vou colocar o fubá, o polvilho, fica crocante, viu, gente? Fica uma delícia esse biscoito. O queijo, dá um gostinho bom. E já vamos colocar o fermento também. Então, agora, eu vou misturar. E o leite, é igual eu falei, é para dar o ponto, nós vamos colocar aos poucos, até dar o ponto de enrolar. Então, aqui, agora, eu vou misturar, agregar tudo aqui, deixar tudo direitinho, e depois eu vou colocando o leite. Assim que eu terminar de misturar, aí, eu volto com você. A massa já quase chegou a dar o ponto, viu, gente? É bem pouquinho leite mesmo. Vou colocar mais um pouquinho. Coloca as colheradas, viu, gente? Não vai colocando tudo de uma vez, não? Porque, senão, vai ficar mole na hora de enrolar. Mas, se por acaso, você colocar muito leite, ficar muito mole, você acrescenta um pouquinho de polvilho, até ele ajustar. A massa fica amarelinha, sim, por causa do fubá, por causa dos ovos também, né, gente? Que aí fica amarelinho. Eu devo ter gastado aqui, uns 50 ml só de leite, bem pouquinho mesmo. Vou ver agora se já dá para enrolar. Fica uma massa super macia, bem lisinha, não gruda, mesmo que eu estou de luvas, né, mas não gruda. Aqui, ó. Ele não quebra, ele enrola, tá vendo? Se ele estivesse quebrando, tinha que pôr mais um pouquinho de leite. Mas, como ele já enrola e não quebra, aqui, ó. Então, agora já está pronto. Então, eu gastei, mais ou menos, só 50 ml de leite, viu, gente? Então, agora nós vamos começar a modelar os nossos biscoitos. Aqui eu tenho uma assadeira. Ela já está untada com óleo, viu, gente? Só um fiozinho de óleo. Então, você pode dar o formato que você quiser. Eu vou fazer, né, o biscoitinho, formato clássico mesmo. E o forno, ele já está pré-aquecido a 180 graus, viu, gente? E vai ficar de 20 a 30 minutos. É bem rapidinho. Não deixa ele assar muito, não, porque senão ele vai ficar duro. Então, assim que você ver que ele começar a ficar levemente dourado, aí você já pode tirar. Eu vou terminar de enrolar e assim que estiver pronto, aí eu volto com você. pessoal, gordinho na área de fogo, tá com você? Gente, depois de 30 minutos, olha como ficar esses biscoitos. E assim, gente, uns, né, preferem o biscoito mais clarinho, uns que preferem ele mais moreninho. Então, assim, você pode mesclar ou pode, né, assar do seu gosto. Mas assim que ele começar a ficar mais douradinho, mais moreno, você já tira para ele não ficar duro. Eu vou levar, mãe, para você ver como que ele ficou. Gente, mas está um cheiro na casa. Isso está, nossa, uma delícia. Eu estou salivando, gente, esse biscoito. Olha, gente, e cresce, rende bastante. E ele fica quase um sequilho, sabe, gente? Olha, bem macio. Oi, oi, oi. Olha que perfeição de biscoito, gente. Que delícia. Com cafezinho, isso. Nossa, com cafezinho, gente, isso fica bom demais. As visitas vão pedir a receita. Ah, deixa eu levar para casa. Hum. Hum. Gente, ele não fica muito doce. Fica crocante, gostoso, sabe? E o queijo dá um saborzinho, gente. Faz toda a diferença. Mas se você quiser fazer com coco, pode fazer. Ou se não quiser, né, pode deixar o sabor original do do fubá com polvilho mesmo, que vai ficar uma delícia. Pessoal, eu espero que você tenha gostado da nossa receita. Você que está, né, conosco até agora, muito obrigado, né? Deixe, eu te convido, né, a você se inscrever no nosso canal e deixa o like, né, gente? Deixa o joinha, deixa ele ser azulzinho, isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal. Essa receita vai estar na descrição do vídeo com todos os ingredientes, com todas as quantidades e nos comentários, deixa o seu comentário, a sua dúvida, o seu elogio, que nós vamos responder com muito carinho. E olha a Maria Fumaça passando aí na sua telinha, levando o meu abraço até você. Gente, eu quero mandar um abraço especial para o Mauro Edson. Ele, gente, trabalha aqui pertinho na faculdade, o FMG, encontrou comigo na rua, me reconheceu, perguntou se eu era o gordinho na área e nós, assim, né, trocamos as palavras, conversamos um pouquinho. Então, Mauro Edson, um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, E continue, né, assistindo os nossos vídeos, continue no nosso canal. Vou mandar um abraço também para a Helena Angélica de Aparecida, São Paulo. Gente, que lugar maravilhoso, né? Um grande abraço para você e para toda São Paulo. A Ana Maria é de Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para você e para todo o Mato Grosso do Sul. A Vilma Ramos, Lisboa, Portugal, gente, nossa, Vilma, muito obrigado. Uma brasileira, né, que acompanha o nosso canal lá de Portugal. Um grande abraço para você e muito, muito obrigado mesmo, viu, gente, por todo esse carinho e por estar acompanhando, né, os nossos vídeos. A Márcia Maria Itapuã, Santa Catarina, um grande abraço para você e para toda Santa Catarina. E a Val Maria Lagoa Santa, pertinho aqui de BH, conterrânea nossa, né, de Minas Gerais. Um grande abraço para você, Val Maria, e para toda Minas Gerais. O Gordinho na área vai ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto